Mestre André Mestre André Fui na loja Mestre André Oi, oi, oi Fui na loja Mestre André Fui na loja Mestre André Eu comprei uma campainha Uma campainha Servir vão um rabecão Um tambuzinho Um pifari Ai, oi, oi, oi Foi na loja Mestre André Ai, oi, oi, oi Fui na loja Mestre André Fui na loja Mestre André É que eu comprei uma campainha Servir vão um rabecão Um tambuzinho Um amorzinho O teu de o the least Um pifari Ai, oi, oi Fui na loja Mestre André Ai, oi, oi Fui na loja Mestre André Ai, oi, oi Fui na loja Mestre André Ai, oi, oi Uma vossa neste ano, a joguim, a joguim Uma vossa neste ano, a joguim, a joguim